Conheci a Clementina Mesmo a gosto sorria Águas de muita alegria rolavam Quando ouvia Clementina Graças a esta senhora que é nossa e da glória Eu quase chorava Se o certo senhor Aniceto Contente cantava a noite inteirinha Improvisando o jogo ao lumbu E mesmo o bendito de até ladainhas Clementina no falsete Lembrava o catete do grande Irineu pela luz divina Ao ouvir Clementina Jesus era eu Conheci a Clementina Graças a esta senhora que é nossa e da glória Eu quase chorava E pra lá das três horas da tarde A rapaziada abriu o farnel Era arroz de fogo, leitão e galinha Com muita empadinha, farofa e pastel E lá do alto doteiro Um deus pagodeiro dizia amém Ao ouvir Clementina Jesus só queria ser preto também Conheci a Clementina Conheci a Clementina Graças a esta senhora que é nossa e da glória Num tempo que passou Era domingo em seu rosto E mesmo agosto sorria Águas de muita alegria Águas de muita alegria Rolavam Quando ouvia Clementina Graças a esta senhora que é nossa e da glória Eu quase chorava Tagmar seu Galdino Caquera Alzira moleque e seu antenor Vinha gente de Rocha Miranda E de Bento Ribeiro do Paz e Amor E no seu reino da glória A senhora rainha que ela é de Jesus Quando a noite vinha Nos iluminava de samba e de luz Conheci a Clementina Graças a esta senhora que é nossa e da glória Num tempo que passou Era domingo em seu rosto E mesmo agosto sorria Na sala de luar Algumas vezes Comheci a Clementina Graças O Diferente Comheci a Clementina Graças a esta senhora que nos com tartarei Obrigado.